Pai Zéu leo da dezessete, sucesso camulheira Eu boto firme nela, assim que ela sente tesão Eu boto firme nela, assim que ela sente tesão Eu vou socando tudo nela, empurrando tudão Eu vou socando tudo nela, empurrando tudão Hoje eu tô suave, sexta-feira de bailão A novinha convocou pra partir pro Mandelão Mas ela é Maria Mídia, gosta dos caras na pista É hoje tu vai fuder em cima do terrorista É hoje tu vai fuder em cima do terrorista É hoje tu vai fuder em cima do terrorista É hoje tu vai fuder em cima do terrorista É o Leo da 17, sucesso com a mulherada Eu boto firme nela assim que ela sente tesão Eu boto firme nela assim que ela sente tesão Eu vou socando tudo nela empurrando tudão Eu vou socando tudo nela empurrando tudão Hoje eu tô suave, sexta-feira de bailão A novinha convocou pra partir pro Mandelão Mas ela é Maria Mídia, gosta dos caras na pista É hoje tu vai fuder em cima do terrorista É hoje tu vai fuder em cima do terrorista É hoje tu vai fuder em cima do terrorista 17, sucesso com a mulherada Ei chumalac, é fabelão que fala né? Ha ha ha